Tocadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai analisar dois replays. O primeiro é do nosso amigo Gui, é o segundo Tassadar que a gente vai ver, então a gente não vai repetir, se foram erros repetidos a gente vai repetir, mas se não a gente vai tentar ver coisas diferentes, porque o que vale para um vale para outro também. Então lembrando que quando você manda um replay de um personagem, tenta ver os outros também para ver se já não aconteceu a mesma coisa. E lembrando que a gente ajudando uma pessoa, a gente ajuda todo mundo, que o erro de um pode ser o erro do outro. Vocês ouviram isso no colégio né? A primeira coisa que eu quero falar aqui Gui é o seguinte, você está em Dragon Shire, você está no Condado Dragão, e olha a situação que está o seu time. Lembrando que aqui a lane do mid e o bot são perto, não quer dizer que você vai fazer uma rotação, hoje em dia as pessoas tendem a fazer isso, ok? Mas não quer dizer que o seu time vai fazer, só que você tem que entender que a lane de cima é a mais longe, é a que a pessoa vai ficar sozinha. Ou seja, evite deixar a liming sozinha, eu sei que você é o healer do time e também tem uma tirante, ok? Mesmo se você fosse, nesse caso, mesmo se você fosse o único healer do time, é melhor você ficar no top sozinho e o resto do time, os quatro aqui embaixo. Pegando o globinho, principalmente com essa mudança do globo, é muito mais fácil vocês fazerem isso. Porque coincidentemente no seu time, a gente tem Diablo e Tirante. Liming e Greyman estão dando uns absurdos. Então nesse caso, seria muito melhor se você tivesse falado, deixa eu ficar sozinho no top, ou deixa ele no top junto com a liming, e liming você tenta causar com as pessoas no mapa. Então nesse caso, seria melhor você ficar no top. Se você ficou no bot, aí eu vou exigir uma coisa de você, o D no cooldown. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. E aqui uma coisa muito legal que ele fez, eu só vou falar uma coisa pra você Gui, faz um pouco antes. O que que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, ó, 1, 2, 3 e... Parou. Aqui, era pra você ter usado o D, pra dar visão, até um pouquinho antes. Porque lembre-se, que se você chegou até onde você está, o adversário também vai poder, vai conseguir... Note, você correu até aí, os caras já estão aqui no meio. E o detalhe, eles tem um derraca, o derraca já está aqui. Olha o que você vai fazer, ó. Você vai parar aqui, e aí depois você vai esperar, 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 e agora o D foi perfeito, tá? Olha que você conseguiu ver todo mundo ali. A tempo do Diablo não se matar, ok? Porque é bem possível que o Diablo morresse, ok? Muito possível. E como você já tem uma pessoa no top, nem batalhe, tá? Só que assim, logo quando você chega, principalmente no jeito que a gente está jogando hoje em dia, a galera está adorando batalhar no começo. Eu não sei porque todo mundo quer tretar no começo. Então na dúvida, já chega soltando o D. Chega soltando o D, tá? É só uma coisa pequena que vai ajudar o seu time a não morrer mais cedo. E chance de quando você pegar um grupo fechado, ou três pessoas, quando você dá essa passadinha aqui, você não ter chance de morrer também. Mas perfeito. O D deu a visão legal, adorei. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso aqui, ele está jogando sozinho. E eu sei que é difícil, mas às vezes você jogar, você consegue fazer alguns movimentos solo que são melhores que alguns movimentos em grupo que as pessoas tendem a fazer. Por exemplo, Aqui, você vê que a gente vê que o primeiro dragão foi pego em 1 minuto e 37. Não foi, a tirante do time dele já começou com o câncer. Câncer on. Ele ligou ali, câncer on. Porque eles estavam os dois no top, não conseguiram pegar e reclamou com o pessoal do bot. Ok. A culpa nunca é de um, a culpa é do time. Agora aqui, o que você poderia ter feito melhor? Não era subir para o mid. Tá? Porque aqui tem dois caras e vocês estavam em três. Não era subir para o mid. Porque quem jogou bem foi a Joanna. Você tem que falar assim, legal, ela pegou o shrine e ela ficou lá mesmo apanhando. Pode ver que o life dela está baixo. Mas a gente sempre volta 10, 15 segundos antes. Então vamos voltar um pouquinho antes do templo. O que que aconteceu com você? Você foi para o mid, cara. Olha só, um pouquinho antes. Aqui. Eu quero falar para vocês que o taçadar na lane ele é muito bom. Aqui ó. Olha o que você vai fazer aqui. Você vai apertar o D e você está apertando várias vezes. E você vai subir para o mid. Por quê? Porque você quer ajudar o mid. Sendo que o mid não precisa de ajuda. A possibilidade de alguém morrer aqui é mínima. Só se alguém tomar o roots do Malfurum. Mas o que você pode fazer aqui? Você pode empurrar a lane. Empurrar a Sylvanas e tirar a Sylvanas. Porque Wave Clear é tão importante nesse momento. Por quê? Porque as pessoas tem que matar os creeps e não conseguem chegar no lane. E aí o que vai acontecer? Olha aqui ó. A Sylvanas fica procurando você e você está no mid. Você não vai fazer nada porque tem 4 pessoas no mid. Aí o que vai acontecer? A Joana já vai chegar. E eles vão ter... Olha lá. Eles limparam a Wave antes de vocês. E eles já vão ter o templo antes de vocês chegarem. Olha lá. Aí você vai ter que ir lá atrás. Limpar a Wave. Foi. Olha o tempo. Olha. Eles foram... Eles vão pegar o templo. Olha só. Eles pegaram o templo. E vão segurar agora. Que o Derraca vai pegar no top. Os shields foram ótimos. Entendeu? Os shields foram perfeitos. Só que a Joana vai ficar segurando o tempo suficiente pro Derraca pegar no mid. Tá vendo? E agora você vai sair e nem vai matar a Joana. Então assim. Isso tudo porque o Taçadar na lane. Por que ele é tão bom na lane? Porque ele tem um ótimo... Vai. Ele tem um Wave Clear. Ok. Que você solta o raio. E vai pegar na Creep Wave inteira. E você consegue dar shield em você. E ir pra frente. Você consegue aproveitar o shield melhor do que qualquer outra pessoa aproveitaria. Porque o seu shield você sabe quando você vai dar. No momento que você dá o shield e vai pra frente. O outro cara tem duas opções. Ou ele apanha. Ou ele bate você com o shield. Ou seja. Ele não bate você. Ele vai bater no shield. Então. Um Taçadar bom na lane é o Taçadar que ele é agressivo. Porque ele consegue ser agressivo. Ok. Então evite. Por isso que eu queria tanto que você ficasse no top no começo. Mas não. Ficando. Consiga fazer isso. Você consiga tirar a Sylvanas da lane. Beleza. Que você vai me dar uma licença. Que eu vou usar esse replay. Pra falar com outro tipo de pessoa. Gente. Se você não tá afim de jogar. Se você. Acordou querendo reclamar com o mundo. Bota uma música. Muta seus aliados. Mas se mute. Mas não falhe essas coisas. Então vamos lá. O que que nosso amigo. No caso. Estou dando o exemplo desse Neo Chapro. Não é ele. As vezes ele acordou num dia ruim. Mas. No caso. Ele nesse jogo vai fazer isso. Nada contra essa pessoa. Simplesmente. Evite fazer isso. Tá Neo Chapro. É pra você essa mensagem. Mas é pra todo mundo que faz isso. O que que ele falou. Ele acabou de morrer no bot. Eu não vou morrer demonstrando. Ele morreu na primeira vez. Mas digamos que foi o erro dele. Ok. Ele falou. Não temos especialista. E taçadar. O que isso significa. Eu não sei. Bad picks. Ou seja. Se você não tem um especialista. Já começa errado. Se você tem um taçadar. Deve ter errado. E isso significa. Bad picks. Eu não preciso falar quantas vezes está errado. Tanto a primeira formação. Quanto a segunda. Quanto falar a terceira. Porque lembrando. Você está em 5 minutos de jogo. E você está reclamando dos picks. O que adianta. Absolutamente nada. Querido. Não é como se você fosse falar. Bad picks. Daí o pessoal falou. Puta. Pode crer. Não. Reseta. Reseta. Não. Desculpa. Time adversário. Vamos refazer. Vamos refazer. A gente tinha uma ideia. Vamos. Não dá para fazer isso. Então não reclame. E além disso. Nosso amigo. A gente vai ver. Um movimento que ele fez. A gente tem ele. Pulando nos Crips. Ok. Ele vai. Ele vai pular nos Crips. E ele acabou de perder 10% da vida. Ok. Beleza. Vamos parar aqui. Ele usou o pocinho. Tudo bem. Pegou o pocinho. Aí. Vamos lá. Ele olhou a Sylvanas e falou. Matarei. Ok. Então vamos lá. Ele soltou. Uma skill. Que não pegou em ninguém. Ele soltou o Michel. Que não pegou em ninguém. Além disso. Ele soltou a orb. Que constantemente. Não pegou em ninguém. Não contente. Falou. Mas o templo é meu. Pisou no templo. A Sylvanas batendo nele. Ele falou. Eu sou mais do que isso. Ele vai errar outra skill. Vai acertar uma skill. Viu o Malfurion. E vai. Morrer. Porque ele não tem especialista. Ele tem um taçadar. E foram bad picks. Esse é o tipo de pessoa. Por que. velho. Gente. Esse jogo existe. Paciência. Se você errou uma skill. Num x1. Evite. Para frente. Espera. Espera o cooldown. Limpa. Creep wave. Vai de novo. Solta outra skill. Isso chama-se poke. Agora. Se você errar. Suas três skills. Ainda vai para frente. Ai. Desculpa gente. Por favor. Não faça. Não seja esse tipo de pessoa. Você. Não tem problema errar. Não tem problema errar. Gente. Desculpa. Achei que ia matar Sylvanas. Um Malfurion apareceu. Mas não reclame. De não ter especialista. Não reclame. De ter um taçadar no seu time. Porque isso. Nunca. Jamais. Será uma coisa ruim. E. Não reclames do pick. Depois de começar o jogo. Ok. Continuando. Tá. Gui. Deixa eu falar. Assim. Complicado esse jogo. Tá. Porque. Muito canso. Nossa. Eu tô. Eu não vou colocar tudo que essas pessoas falaram. Porque eu acho um absurdo. Tá. É. Mas o que acontece. A gente vai ver isso aqui. Agora. Mas. São coisas. São coisas bobinhas. São coisas pequenas. Na verdade. Não são coisas bobas. É. Número um. Como você tá fazendo uma build. Padrão. Do taçadar. Ah. Você. Tem. Você tem uma sobrevivência absurda. Principalmente que não tem burst do outro lado. Ninguém ali. Te mata de 100 para 0. De 50 para 0. Então. Quando você tiver o seu 13 para ativar. Fique na batalha. Não corra. Tá. Se fique. Você sabe que vai ativar. Não é talvez. Ele vai ativar. Ah. Mas não é isso que eu quero falar. O seu maior problema. A gente vai dar play aqui. A gente vai ver. Seu maior problema. É que você passeia muito. Eu vou chamar você de turista um pouco. Porque você é um bom taçadar. Só que você fica passeando muito pelo mapa. Você quer ser tão útil. Tão útil. Tão útil. Que você não empurra as lanes. E percebe que nesse mapa. É muito importante você. Empurrar a lane. Tem 3 pessoas mortas. Por exemplo. Você podia estar empurrando o bot. Você acabou de ver a Sylvanas aqui. O que acontece. Só tem ela. O Derraca não vai te matar com ela. Não vai. Tá. Então por exemplo. Aqui no bot. Você podia estar empurrando. Porque não só. Tem 1 segundo para a pessoa chegar. Que é o Derraca. Sendo que ele vai. Se ele transportar para cá. O dragão não. O dragão não tem ninguém aqui no mid. Ninguém aqui no mid. Ele já está pegando o XP do bot. E detalhe. Você não vai morrer num x1. Você não vai morrer num x1. Seu personagem. Vai. Digamos que. Não é feito para morrer sozinho. Se acontecer. Principalmente neste nível 16. Que você colocou. Os 2 talentos sobrevente. O que você cura. E fica mais rápido. E o que você tem 2 vezes o E. No caso. Você não vai morrer. Então. Você tem que aproveitar o tempo. Como você várias vezes não fez. Uma coisa que você tem que entender nesse mapa é. Quando você pega o templo do. O shrine do bot. O templinho aqui. O altar do bot. Se você. Ficar com o altar do bot. Eles não pegam o dragão. Mas você fica tanto indo para o mid. Indo para o top. Indo para o mid. Indo para o bot. Que as pessoas. Dão olé em você. E o seu time. Sinceramente. Eles morrem muito rápido. Porque eles são muito vida louca. Não é o seu problema isso. Tá. Mas. Se você tivesse. Ficado no bot. Desde o começo do jogo. Pega o shrine do bot. Com outra pessoa. Ou até sozinho. Empurrado essa lane. Tirado a Sylvanas. Lembrando que no 1x1. Se você está ganhando. Ela que precisa chamar ajuda. Não é você. Por isso. É tão importante. Nesses mapas. Ou em certos mapas. Ou em certas ocasiões. Quando você tem um personagem. Um x1. Tipo a Zagara. Por que as pessoas. Tem tanto problema. Com a Zagara. Porque ela é um monstro. Você precisa de ajuda. E se você for. Se você receber ajuda. Num jogo. Gente. Eu estou falando isso. Num jogo. Não coordenado. Tá. Hero League. Quick Match. É um jogo não coordenado. Dificilmente as pessoas avisam. Vão junto. Então. Num jogo. Num jogo. Não coordenado. Você tem muita vantagem. E o melhor de tudo. O outro time. Tem uma Sylvanas. Ela é ótima. Para empurrar. Mas ela é péssima. Quando ela é empurrada. Esse é o detalhe dela. É a mesma coisa. O Shu. Ele é ótimo. Para empurrar. Mas quando ele é empurrado. É complicado. Porque ele é melee. Entendeu? Então. Cuidado. Para não ficar turista. Você não é de nenhuma lane. Você fica passeando. Você quer dar shield em todo mundo. Acaba não ajudando em nada. Mas em questão de taça a dar. Os seus shields são muito bons. As suas paredes. Aqui no top. Você matou. Matou a Joana. Matou o diabo com a parede. Vamos continuar vendo algumas coisas. Porque eu quero falar enquanto isso. Então. Por exemplo. Aí. Você tem que dar a liderança de XP para o seu time. O outro time está chegando ainda na base. Está vendo? Ó. No tempo que eles estão vindo. Você já estaria no bot. Você teria levado a torre do bot 1. A torre do bot 2. E você estaria matando esses mercenários agora. E aí você viu. Ah. O pessoal chegou no mid. Você estaria subindo no mid agora. Olha lá. Certo? Aí. Você está vendo? Só a parede é ótima. Beleza. Agora a gente vai ver um teamfight que você fez a coisa certa. Você podia ter feito um pouquinho melhor. Mas você fez a coisa certa. Mas eu quero falar porque nos outros você não fez. O que que é isso? Você está no nível 20. Você pegou Storm Shield no nível 20. Ok? Foi uma boa escolha de talento. Especialmente porque o seu Gremlin é extremamente vida louca. Mas extremamente vida louca. Tipo ele fala assim. Vou morrer. Vou descer minha vida. E morre. Resumindo assim. Só que a grande questão é que quando você chega no nível 13. Especialmente no nível 16. Você não joga igual de taçadar. Por que não? Porque você. Você quer parecer que você é o fodão. Resumindo isso. Porque você realmente é muito difícil de morrer. E qualquer dano que der em você. E você consiga desviar. E você não vai morrer. É dano perdido para o adversário. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir para frente. Para o pessoal. Não precisa ir lá na frente. Mas você precisa ficar na frente do seu time para falar. Bate em mim. Bate em mim. Vai servir para... Bate em mim. E nisso você vai bater neles. Então o que você vai fazer? Ó. Parcialmente foi porque você queria salvar o Gremlin. A partir daqui. Olha só. Está vendo que você está indo para frente? Aí você volta porque você tomou silence. O seu... Isso aqui funciona com silence. Isso aqui funciona com silence. Ok? E aí? Você está fugindo. É para você ir para frente. É para você ir para frente. Vai para frente. Olha lá. Está vendo que ninguém está batendo em você? Você quer que batam em você. Você não está chamando a atenção. Eu preciso que você chame a atenção. Shield no diabo. Perfeito. Você está fugindo. Olha lá. Está vendo como você usa o E. Simplesmente para passar de todo mundo. Para chegar no Gremlin. Não precisa usar isso. Se você estivesse andando para frente. Você conseguiria chegar nele. O Gremlin vai matar. O Gremlin não está apanhando. Porque ele está invisível. Você deixou o Diablo morrer. Mas tudo bem. Acontece. E você está fugindo. Você ainda tem o seu segundo E. Esse foi o que você ativou. Você ainda tem o outro que ativa sozinho. Olha lá. Está vendo que você vai bater na Joana. O Gremlin vai lá para frente. E aí você está com a Joana lá atrás. Olha. O time está lá na frente. E você está com a Joana lá atrás. Olha. Está vendo como tipo. O Nego não tem chance com você. Você no X1. Você é tipo um mini monstro. Olha lá. Agora a gente vai ver o pessoal indo lá para o top. E ativou de novo o seu. Recuperou o seu HP e andou mais rápido. Então a única coisa que eu quero que você faça. Eu vou deixar rolando enquanto isso. A única coisa que eu quero que você faça enquanto isso. É a partir do nível 13 e nível 16. Você jogue diferente. Você tem. Tipo agora. Não. Mata os creeps. Mata os creeps. Pode matar os creeps. Então. Eu preciso que você jogue diferente. Porque você tem. Você pegou esses talentos por um motivo. Você não quer morrer. Beleza. Só que o seu time adversário. Se eles não tem chain stun. Vire neles. Principalmente ali. Eles tem um hoots. Não pegou o stun. Pegou o silence. Mas o silence você consegue. Sai o seu negócio. Um mini. Um stanzinho pequeno. E silence. Então tipo. Ninguém vai te explodir assim. Ninguém vai te explodir. A sua passiva vai soltar. E você consegue desviar das bagaça. Certo. Então agora o jogo vai acabar. Então o que que a gente aprendeu. Número 1. Não sai um xingando. Tá. O pessoal é câncer mesmo. Outra coisa. Em nenhum momento. Em nenhum momento. A tirante falou pro diabo. Ei. Vem aqui. Vem aqui. Faz o seguinte. Dá o seu Q. E joga o cara pra trás. Que eu estuno. Isso nunca foi feito. E se você sabe. Fale. Diablo. Anda com a tirante. Porque daí vocês. Aí o cara fala assim. Putz. Não sei o que que é isso. É só você falar. Dá o Q. E direto o E. E a tirante estuna atrás. É uma coisa que você consegue aprender na partida. Não é super difícil. Talvez o timing. Você demore um pouco pra pegar. Mas. Pelo menos funciona. Sabe. Então. Gente. Vamos. Não é só ficar xingando. Tipo. O que as pessoas faziam. No começo do jogo. Tipo aquela. Liming. Pelo amor de Jesus. Cristo amado senhor. Ok. Mas de fora. Você é um ótimo taçadar. Você só tem que. Mudar sua atitude. De suporte. Para quero ser um tanque. Depois do nível 16. Especialmente. E se no nível 20. Você pegar o rewind. O que volta. As suas skills. Nossa. Você pode ir lá no core deles. Vai no core. Vai rodar. Porque você não vai morrer. Tá. Você tem 3. Es. Que fogem. Então. Dificilmente. Você morre. É a questão da atitude. Todo dano que for em você. E você usa o E. Para sair. É real. É um tipo de real. Porque. É dano perdido. Do time adversário. Entende. Deu para entender. Bem. Agora a gente vai ver. O outro. Replay. Nosso segundo. Replay. Do nosso grande amigo Hugo. Tá. O Hugo no caso. É atirante. E o Hugo. Tem um problema. Em suas mãos. Tá. O que é o problema do Hugo. Neste jogo. O Hugo. Está sozinho. O Hugo. Não tem amigos. Por que? No último jogo. A gente viu. Que o Diablo. Não conversou. Com a tirante. Mas ele podia. Mas ele podia. E normalmente. É difícil. Você pegar a tirante. Numa circunstância. De tipo. Vai tia. Acerta o instante. Vai se vira. Acerta. Não. Porque. Você nunca joga. Responsabilidade. Na pessoa. E não é só por causa disso. Porque não é só. Ela acertar. É o outro time. Tomar. E nesse jogo. A gente não tem ninguém. Para estunar o bicho. Antes dele. A gente tem o Panda. Que só vai pegar. E isso se pegar. No nível 16. O que dá super slow. O Falstead. Que é tipo. Falstead. Tracer. Que é a Tracer. A única pessoa. Que poderia. Ajudar ela. É o Slow da Nova. A única. E ainda não é um Stan. Ok. Ainda não é um Stan. Ou seja. Hugo tem um problema. Fora disso. Hugo tem outro problema. Lily. É um Panda. Chato. Bagarai. Em que sentido? É um personagem rápido. É um personagem. Digamos. Pequeno. Uma coisa é acertar o Asmodão. Outra coisa é acertar a Lily. E. Se ela pegar. O Ultimate. De Rio dela. É mais fácil. Cura mais. E a única pessoa. Do time dela. Que pode parar. É atirante. Porque é o único Stan. Que o time deles tem. Então. Hugo tem um problema. Agora. O que fará Hugo? Como eles podem resolver isso? Tá. É aí que a gente vai ver. O que o Hugo vai fazer. Então. Número 1. Ele tem uma opção agora. No nível 1. A gente não viu o talento. Que ele vai pegar. Que ele pegou. Só que aí. Ele tem duas opções. Número 1. Ele sim. Pode fazer uma build. Um pouquinho mais híbrida. Quer dizer. Que tipo. Eu vou curar. Mas eu também. Bato um pouco. Por que? Porque quando você é um. Healer. Tipo atirante. Ou mesmo. Como o Taçadar. Número de heal. Nem sempre. É o que você precisa. As vezes. Matar uma pessoa rápido. É um heal. Mais efetivo. Mas até que ponto. Vocês conseguem matar uma pessoa rápido. Então esse é um problema. Outra coisa. Ele tem uma nova no time. A nova vai gankar muito. Ela vai gankar pouco. Ela tem quem matar. Tem uma outra nova no time. E a outra. Tem uma nova no outro time. Ou seja. Eles vão ser gankados. Então o Hugo tem um problema. O que fará o Hugo? É só ele que vai definir. E o jeito. E os talentos que ele pegar. Vão definir o jeito que ele vai jogar. Então vamos ver o Guinho. Gente. O Hugo tem um problema. Qual o grande problema da tirante? A tirante tem um grande 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 problema. Que hoje em dia faz com que as pessoas evitem ao máximo pegar ela. E o grande enorme problema da tirante é que ela tem o pior wave clear do jogo. Eu não sei. Acho que nem a Tracer tem um wave clear pior que o da tirante. E o Hugo está sozinho no bot. Porque toda vez que uma nova está na sua lane. Você sabe que ela não vai ficar. Porque ela não é uma mulher confiável. Não é uma mulher que fica do seu lado quando você precisa. Não é esse tipo de mulher. Não é tipo a Morales. A Morales é uma mulher de família. Ela fica do seu lado quando você precisa. Ela sempre está lá com você. A nova não. É uma mulher forte e independente. Ou seja. O Hugo não está no melhor lugar. O Hugo gosta de pessoas. O Hugo era para estar no mid. Faustade ou o pandinha no bot. Menos Hugo. O Hugo pegou. O Hugo pegou. É. Redução de cooldown. E isso é uma boa opção. Porque. Se ele continuar fazendo redução de cooldown. Ele vai curar mais. Ele pode ter mais stuns. E ele vai bater legal. O Hugo mandou bem. Agora. Vamos saber se ele vai continuar mandando bem. Muito problema. E eu também tenho um problema com o Hugo no momento. Vamos ver. Eles acabaram de entregar. Eles já entregaram. O time do Hugo já entregou. Já acabou as aranhas. Mas olhem o XP. Vamos lá. Eles já entregaram. Eles entregaram o primeiro. Ok. Eles tem mais kills que o adversário. Seis kills contra quatro kills. As aranhas levaram duas torres no top. O outro time levou duas torres no top. Não levou torre aqui. E não levou torre aqui. E o outro time também não levou torre aqui. Ou seja. Tá igual. Só que eles mataram duas pessoas a mais. E a aranha. E por que eu não sinto que eles estão na frente? Porque o Hugo fez cagadinha. Hugo querido meu amigo. O que aconteceu? E outra. Não foi sua. Foi o que você fez. Mas o seu time poderia ter. E outra. Falei com o seu time. O que aconteceu? No começo. Te deixaram sozinho com uma tracer. Já é difícil você acertar o stun. Ainda mais com uma tracer. Ok. E você não tem o wave clear. Talvez a pior lane para você ficar. Talvez. Uma zagaia é pior ainda. Mas tipo. Não fique sozinho. Só que não abandone a lane do pote. Faz fácil. Três minutos. Que o seu time não foi para o bot. Se o seu time tivesse deixado uma pessoa parada aqui no bot. Parada no bot. Vocês estariam no nível 10. Ou perto do nível 10. Porque vocês perderam. Várias lanes de creep. Várias waves de creep. Perderam as waves de creep quando a aranha estava ali. E o outro time não perdeu. Porque eles deixaram um no bot. Um no mid. E três no top. Legal ou não. Você tem do wave clear ou não. Fique na lane. Fique na lane. Agora no começo do jogo eu falo assim. Gente que tal. Faustade ir para o bot. Eu vou com vocês. Porque eu estou. Ok. Então. Faltou esse. O legal é que você. Diferente de algumas chances que eu vejo. Vocês realmente clicam o D no cooldown. Isso é bacana. Continue. Em questão de o que você está fazendo com o atirante. Ok. Tem umas horas que você é meio vida louca. Vai muito para frente. Mas tudo bem. Até agora não deu errado. E. Vai começar a chegar no nível 10. Mas outra. Não abandone uma lane. Não é assim. Não é tipo. Ah falou. Você não voltou. Vem. E não tinha nada para você fazer no mid naquela hora. Ok. A gente tem dois probleminhas aqui. Ok. No começo do jogo. Você queria muito participar de porrada. Mas por que que parou. Você está no nível 13. O outro time. Tem. Tanto. Os jugs da Lili. O ultimate da Lili. Que você tem que cancelar. Quanto. O mote do ETC. Que é a roda punk. Daí. Você está do bot aqui. E outra. Vamos lá. Olha a gema aqui. Você não pega. Você não pega. Você não pega. Olha. Olha a tirante no wave click. Olha que bonito. Enquanto isso no mid. Enquanto isso no mid. Enquanto isso no mid. Ele está começando a dançar. Ok. Enquanto isso. No bot. Levou um. Levou duas. Levou o portal. Falou. Ah. Se pá. Meu time precisa de mim. E chegou. Detalhe. Você não ultou. Seu ultimate. É global. Se você não está lá. Ulta. Você cura eles. É um. É um tipo. E outra. Não é pouco heal. É um heal. É cura. Você está no bot. Você percebeu. Puta. Clica o R. Depois vai. Primeiro. Clica o R. Depois você vai. Tá. Mas se o seu time precisava de você. E você atrasou. Não tem problema. Mas clica o R. Primeiro. Não agora. Para salvar os pandas aleatórios. Tá. Outra. A coruja. A coruja. Eu estou vendo isso bastante no skin fight. Você começa a soltar. Para dar visão. Sendo que você tem visão de todo mundo. Se você pegou os talentos. Note. Você pegou. Toda vez que ela bater alguém. Reduz dois segundos de cooldown. Ela não para no primeiro alvo. E quando você bate. Reduz seus cooldowns em meio segundo. E é óbvio que o seu heal. Isso aqui. Você consegue estudar ótimos números de heal. Você consegue curar horrores. Só que você tem que mandar a coruja no maior número de pessoas. Nem que seja em uma pessoa na sua frente. Mas reduz o cooldown do heal. Então. Cura. Coruja. Tenta curar de novo. Se acerta três, quatro pessoas. Já tem o cooldown de novo. Com você batendo. Então. Nesse skin fight. Cuidado para não ficar. Acostumar a mandar coruja em qualquer lugar. Nada a ver. E tem uma pessoa fácil para você acertar. É dano. Número um é dano. Número dois. Reduz seus cooldowns. Número três. Aumenta o seu heal. Tá. Então cuidado para não. Acostumar a mandar coruja para qualquer lugar. E outra. É. Para de correr atrás de Tracer sozinho. Tá. Tipo. Ela não vai morrer. Então vamos. Tem um team fight um pouco delicado. Tá. Porque não é ruim. Mas também não é bom. Mas o que acontece. Como o Faustete pegou. No nível 10. O ultimate que dá dano. Você também. Como eu falei. Você é a única coisa que você cancela. O mosh pit do ETC. Então. Você. Tem que guardar o stun para isso. Tá. Porque. Para stunar a Lili. Quando ela está no ultimate dela. Não é fácil. E o ultimate do ETC. Ele fica parado. Lá. Então. É fácil. Você só precisa se posicionar bem. E isso. E. Ou seja. No momento que você tem o stun. E ele tem a dancinha. Você se posiciona mais longe. Então. Vamos lá. Por exemplo. Aqui ó. Note que você está na frente do tanque. Tá Hugo. Você está junto com o tanque. Número 1. Já está errado. Por que? Não tem nada para você fazer aqui. A primeira pessoa que tem para você bater. É a. A. Tracer. Você já tem o range dela faz tempo. Tipo. Você fica aqui. Ou aqui. Ou aqui. Tanto faz. Seu range é tipo assim ó. Ok. Então está errado. Se você está aqui na frente. Você está olhando para outra pessoa. Que não era para você estar olhando. Então. Número 2. Você tenta stunar. Número 1. Você usou o seu stun. E o ETC não dançou. Primeiro erro. Número 2. Você tentou stunar uma tracer. Não é como se o seu time tivesse chainstun. Ela não vai morrer. Tipo. Vai stunar e vai embora. Tá. Número 3. Para que você vai stunar ela? Tipo. Para que? Fala. Ela já ultou. Ela não tem nada para fazer. Tipo. Ela está indo embora já. Tá. Tá. E isso fez com que você se posicionasse errado. Que você se posicionasse errado. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar sempre perto. Tá. Na hora que você fica perto da tracer. E não tem motivo. Você ultou. Sendo que ninguém realmente precisava. O panda estava morrendo. Mas um heal nele bastava. Se você bater nos creeps. Você consegue aumentar o seu heal. Porque você colocou o talento de aumentar o heal. Que você bate. Você reduz o cooldown. Então não tem necessidade para você ficar na frente. Não tem nenhuma necessidade para você ficar na frente. E aí você vai ficar junto com a tracer. E vai fazer com que o que? Aí. Pegou a dancinha em todo mundo. Sendo que era para você estar cancelando essa dancinha. Era para você estar parado lá atrás esperando para cancelar a dança. Você tem essa obrigação no seu time. Se o seu. No momento que você é o único stand do seu time. Contra o ETC. A sua obrigação é ficar ligado nele. Seja você o moradinho. Seja você atirante. Seja você o que for. Se você é o único jeito de interromper o ETC. Você tem a obrigação de interromper. Pode ser que ele. Jogue muito bem. Mas aqui não foi ele que jogou. Só muito. Ele jogou bem. Viu que pegou todo mundo. Jogou bem. Agora você se posicionou errado desde o começo. Tá. Então lembre. Sempre pode ser mérito do cara. Só que sempre também tem um pouco de desmérito seu. Que você podia ter. Olha. Podia ter olhado antes. Podia fazer estranhacinha né. Mas. Então fique ligado com isso. Só que. O bom é que o outro time não vai ter ninguém. Porque o Reiner falou. Ah tá todo mundo estudado. Falou. E a nova vai pegar em todo mundo. Sendo que desse aqui era três pandas. Então. É. É. Não foi uma ótima escolha deles. Ok. Até aí. Vocês vão bater. Tudo certo. Tudo maravilhoso. E vocês vão acabar ganhando teamfights. Certo. Mas fique ligado com isso. Porque no momento que você pegar um time um pouco mais decente. Que a. A roda punk vai. E o resto vai matar também. E vai morrer todo mundo. E a tirante não segura o heal depois disso. Tá. E como. E por que que você precisa. Além de que você não tem cleanse né. Você não tem como tirar alguém do stun. Você tem que cancelar. Então fique ligado. Quando tiver um ETC. Alguém assim. Lá atrás. Beleza. E aqui a escolha do talento do nível 16. O aumento do heal foi beleza. E o nível 16. Foi o aumento do ataque básico. Foi muito bacana. Não sei se você quis ou não. Mas foi muito legal. Principalmente porque você tem uma tracer. Dano básico. É. Nova. Dano básico. Bem alto. Constante e alto. E o Falstead que pegou a build do auto ataque. Então tipo. Foi maravilhoso. E lembrando que o seu também não é baixo. E o do panda também não é baixo. Então em questão de talento do nível 16. Foi. Perfeitinho. Maravilha. Como você fica na frente. A sua aranha tá chegando. A aranha do seu time tá chegando. O panda tá no top. Tá. Falstead tá no bot. Trocando tapa com o reino. Legal. Maravilha. E você está liderando. O time. Até as aranhas. Até a aranha tá atrás de você. Você está liderando o grupo. Falando assim. Eu sou o líder. Olha como você fica na frente. Olha lá. Junto com a aranha aqui. Você está junto com a aranha. De novo. Ó. Você vê o ETC e fala. Pé. O ETC. Foda-se. O ETC tá lá. E quando o ETC te empurra. Falando. Macho não sai meu amigo. Agora você vai sair. Mas fala. Não. Você erra coruja em todo mundo. Sendo que dá pra ver que o pessoal tá reto. Beleza. Mas você ainda tá junto com o panda. As outras pessoas perceberam. A gente tá muito na frente. Falando. Eu? Uh. Frente. Ha. Nunca. É muito na frente. Tá. E ó. Olha isso aqui. Imagina. Imagina se ele tivesse. Você imagina. Imagina se o time dele estivesse aqui atrás. Você imagina. Porque a nova tá meio FK aqui. Sei lá o que ela tá fazendo. Não é bem. Então tipo. Toma cuidado. Se você for pegar com atirante. Se você não pegou sprint no nível 13. Você não tem nada pra fazer. Ou você troca a tapa com o cara. Ou você troca a tapa com o cara. Então toma cuidado pra não ficar muito na frente. Você tá ficando bastante na frente isso aí. E de novo. Principalmente quando tem um ETC no outro time. Principalmente. Pra acabar. O Hugo mandou bem ali no final. Ele pegou. Ó. Ele pegou o talento de andar mais rápido. Quando ele lutar. Não via. Não via tanta necessidade. Mas. Também. Não é um problema. Vocês andam mais rápido. Vocês podem correr. Como vocês podem iniciar o teamfight. É um talento bom. Beleza. Nada demais. É. Só que assim. Desde. Então. Uma coisa assim. Quando você for jogar atirante. Evite jogar sozinho. Pega qualquer pessoa do time. Que tenha um stun. Ou que tenha. Nem que seja um slow. Ou que tenha. Seja tipo a nova. A sua melhor opção. Neste jogo. Era a nova. Porque a tirante e a nova. São muito boas juntas. Porque a nova. Dá muito dano. No começo do jogo. Se você aumenta. 25% do dano dela. Tipo. Destrói a pessoa. Tá. Então assim. A única coisa. O único problema. O grande problema. Que eu vejo você jogando tirante. É. Número 1. Muito pra frente. Você tá muito na frente sempre. Número 2. Você joga sozinho. Evite jogar sozinho. Não. Tirante que jogar sozinho. Não vai pra frente velho. Não vai pra frente. Você tem que jogar com alguém. Ou com o time inteiro. Ou com alguém do seu time. Falar assim. Gente. Você. Comigo. Bora. Vamos começar a causar aqui. Ou. Moço. Você vai ficar no top. Ah. Vou ficar com você. Beleza. Vai lá. Mas. Você precisa jogar com alguém. Você precisa ter essa pessoa. Você sozinho. Se não. Você não adiciona nada na lane. Você não tem wave clear. Você não troca tapa lá muito bem. Porque você quer soltar heal em outra pessoa. E você quer se curar junto. Porque se eu soltar heal em você. Não serve. É. Perda de heal. Então assim. A tirante não é um personagem que é. Que foi feito pra ser jogado sozinho. Ok. Então. Evite jogar sozinho com a tirante. E. Quando tiver. Coisas. Por exemplo. Com o ETC. Ou com a Lili. Lili é um pouquinho mais complicado. Como eu falei. Mas especialmente com o ETC. Fique longe. Guarda o stun. Ah. O pessoal tá trocando tapa. Guarda o stun. Quantas vezes. Você já não viu. Um ultimate do ETC. Virar. Completamente. O teamfight. Em torneio. Em quick match. Em hero league. Tudo. Ultimate do ETC. É aquele que precisa ser cancelado. Ok. Então é isso gente. Foram dois replays hoje. Foi bacana. Foi maravilha. Hugo. Maravilha. Guilherme. Perfeitinho. Só o câncer no jogo do Guilherme. É isso gente. Eu sou o Cadão. Se vocês gostaram gente. Não esquece que aqui embaixo tem o Patreon. Eu coloquei várias coisas novas no Patreon. Tem um negócio do WoW. Tem aula. Se você quiser aula particular. Pra saber o que eu posso te ajudar. É. Coisas assim. Ok. E. O que mais. A stream. Não se esqueçam. Domingo. Segunda. Terço. E quinta. Das 9 a 1 da manhã. Eu sou Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. e... Faludududududududududududu